Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, PIX, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIX. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Saulo Menino ganhou uma M9 hoje com uma caixa Saulo Menin e depositou só 2 dólares. É pique, Americanet. O Americanet cai em muita pique, velho. Não, mano. Manda as informações e eu só acredito vendo. Você não depositou só 2 dólares nem fudendo, irmão. Se depositou mesmo 2 dólares e ganhou a Butterfly, eu deposito 300 de presente para ele. Não ganhou nem fudendo só com 2 dólares. Aí, ó, tamo aqui na conta dele. Bom, independente do valor que ele depositou, o Profit foi certeza. Ganhou a M9 Gamadopter, trocou por uma Butterfly autotrônica. Pô, não tem como, né? 10 mil reais essa Butterfly. Agora, que ele depositou 2 dólares é impossível. Agora deu caralho mesmo, viu? Não acredito, isso aqui é inspecionar elemento. Isso aqui é inspecionar elemento, não tem como, não. Falei que ia dar 100 dólares pra ele de presente se fosse true, não era isso? Não, mas ele merece, guys. Agora, falando sério mesmo, o que é isso? Em setembro foi o primeiro depósito que ele fez no dia 10 do 9, tá vendo? Ele abriu uma caixa. Uma caixa Saulo Mini. Uma. Ele ganhou a M9 Gamadopter. Voltou de troco. 63 dólares. Eu tô até agora maluco. Faltou eu pular no riozinho que tem aqui. Pula, pô! Saulo, e falar pra tu. O máximo que eu já ganhei foi um jogo de tapware no bingo. Então é uma pessoa com histórico. Sem muita sorte, né? Então vamos lá, guys. Primeiramente, eu quero mostrar essa butterfly dele lá dentro do jogo. Aí. Que butterfly top, hein? Que butterfly top, hein? Guys, é o seguinte. Agora eu vou pra cima de umas skins diferentes pra ele. Até porque o inventário dele tem muito a agregar. Então vamos lá, guys. Promessa é dívida. Eu falei que eu duvidava que ele tinha depositado 2 dólares e ganhado 10 mil reais. Ele provou que é verdade. Sendo assim, vou cumprir com a minha promessa. Cupom Profit. 30% de bônus. Vou botar pra ele 300 dólares. 300 dólares vai virar 390. Vamos ver se a gente consegue mais algumas coisinhas. E nesse mês de setembro estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Terão 140 mil reais em skins fade pra vários vencedores diferentes. Entre elas, alp fade, butterfly, karambit 99% fade, M9 baioneta, talon, nômade e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. O que que nós vamos fazer? Primeiramente, eu vou em busca de uma luva pra ele. Uma luva na temática vermelha. Handwraps Slaughter. Eu vou na bem desgastada porque pode ser que ela venha com um float tão bom que fique com a mesma aparência de uma field tested. Então eu vou nela. 9 dólares. E eu quero tentar ganhar ela com 10 tentativas pra pegar ela no bônus do depósito. Se pegar... Fou de bola. E a gente precisa que venha um 97, 2, 3 em diante. 97, 23. Nossa, que foi sacanagem, né? Bota 3 dolls sem tentativa no modo rápido. Ai, meu Deus do céu. Será que paga? Queria muito que pagasse, velho. Não sei se eu vou na estratégia da pouca porcentagem. Não sei se eu dou uns tirinhos um pouquinho maiores. Não sei, mano. Olha isso. Modo devagar é tortura, velho. Puta que pariu. Olha isso daqui. Isso aqui é sacanagem. A gente precisava que viesse o 9909. Veio o 9902. Pum. Pum. Foda. Esse aqui eu topo nada, velho. Tudo ele já ganhou mesmo. Ele ganhou uma butterfly de 10 mil. Veio o 99. Pum. Já era pra nós estar de luva, velho. Dá pra sonhar ainda? Não dá, não dá, né? Aqui. Aquele 99 era a nossa chance. Ué! Pagou! Vamos! Buguei! O que aconteceu ali, guys? Bugou o visual. Porém, o Provebly Fair pagou. E o que importa é o Provebly Fair ter pago. Aí! É isso! Uhul! Mano, eu nem percebi. Se nós tivéssemos ganhado aquela outra luva, a gente ia ter pego uma luva de 220 e poucos dólares. Ia sobrar uns 100 e poucos dólares, não é isso? Talvez a gente não conseguisse ganhar mais 80 dólares pra chegar no preço dessa luva aqui. O bagulho é escrito de uma forma que é pra dar certo. Deu certo e acabou. Paulinho, a minha faca vai virar a entrada pro carro do meu coroa. Ele merece muito. Puta, parabéns, Luiz. Aí o Luiz falou que vai vender a faca dele de 10k e vai dar pro pai dele dar entrada no carro dele. Que good, que good. Parabéns aí pela iniciativa. Vai lá o seguinte, velho. O justo é tu ganhar outra agora. Né? É, mas não... Só que é mamão, só que é mel? Uma caixa com retorno no tempo de até 56 dólares. Vou botar mais 20 doll de presente aqui pra ele, guys. É, pra gente abrir esse retorno no tempo. E a gente vai abrir essa caixa Smile pra ele. E se der merda, a gente usa o retorno no tempo e abre de novo. Aí veio a Shantikus Fire. A gente vem aqui, retorna no tempo e abre outra. Ok, ok, ok. Pelo menos um Little Cav, né? Essa luva que a gente ganhou pra ele vale 2 mil reais. O Little Cav vale 128 reais. Mais 10 mil e uns quebrados da faca, 10.100. 12.228 reais. 2 dólares virou 2 mil dólares. Que good, hein, meu querido? Ele depositou 10 real, tá ligado? E ganhou quase 12.300 reais. Agora é só esperar chegar a Luvin e o agente. Então, guys, csigol.net, cupom Profit, 30% de bônus. O inscrito depositou 2 dólares. 2 dólares virou 2 dólares e 60 centavos. E abriu uma vez a caixa Saulo Mini e ganhou a M9 Gamma Doppler de 1.600 dólares. Toma. E além disso, esse depósito dele de 2 dólares, que fez ele ganhar mais de 12 mil reais. Ele também pode participar dos sorteios do Saulinho. O sorteio da meia-noite, onde todos têm a mesma chance de ganhar. Todos que depositaram no dia têm a mesma chance de ganhar. Sorteios diários, todo dia acontece. Quem deposita no dia concorre a uma skin super premium. No caso, o sorteio diário de hoje é essa Desert Go Blaze, tá ligado? Todo dia é um sorteio diário muito foda. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Ou seja, ele com 2 dólares, ele tem 2 chances de ganhar essa Desert Go Blaze. Tem o sorteio mensal, que são 140 mil reais em facas fade. E também, cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Então, aqui ele tem mais 2 chances de ganhar. Tem o sorteio da Huntsman, que já tá pra finalizar. No dia 15, a gente vai sortear ela também. 12 mil reais. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. E é isso. Já vamos aproveitar, fazer no final desse vídeo o sorteio da meia-noite, pra rapaziada ver como é que funciona. Hoje, o sorteio da meia-noite é uma Gucci Rook StatTrek Ultra Violet de 730 reais. Basicamente, o SES Figonet bolou pra gente uma plataforma, onde já verifica automaticamente se a pessoa depositou ou não. E todos têm a mesma chance de ganhar. Independente se o cara depositou 2 dólares, ou 100 dólares, ou 200 dólares. Eles todos têm a mesma chance. A gente coloca aqui no dia de ontem, né? Porque aqui a gente tá fazendo o sorteio da meia-noite do dia 10. Por que o nome é sorteio da meia-noite? Porque quem deposita até a meia-noite participa do dia que depositou. Virou da meia-noite? Virou outro dia? Já participa do outro. Pelo menos 1 dólar. Tem que ter usado o cupom Profit. E... A única coisa que é a regra é que o Trade Link na sua conta do SES Figonet tem que estar atualizado. Porque aí você ganha e eu mando pra você a skin. O Miranha tá com o Trade Link dele desatualizado. F total. Zoinho do Meier. Ih, meu santo por isso. Becanese. Tá lá, Becanese. Pior que isso não é comum acontecer, né, guys? Normalmente a rapaziada tem o Trade Link aí na Gude. Pronto. Enviada a Gut. Gut enviada. PSGol.net. Cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. Novamente, parabéns, Luiz. Você. Oh, oh. Dale. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.